Andrézinho da Mocidade Fala, cantor Hoje é meu aniversário, cê sabia disso? Parabéns pra você Tá todo mundo convidado E vai ter muito Correjo Hoje é o meu aniversário Tá todo mundo convidado Chega aqui, você chega Chega, chega Quero convidar os meus amigos Pra curtir junto comigo Uma festa de arromba Hoje Hoje é o meu aniversário Tá todo mundo convidado Chega quem quiser, chega Chega, chega Quero convidar os meus amigos Pra curtir junto comigo Uma festa de arromba Fala, cantor, vai Já convidei as menininhas da escola para festejar Só por dia, mas vai Se a minha preferida me devolve Eu vou comemorar Cássio do pente, calaçinha de pipoca Bolo e baraná Cerveja também Aquelas coisas que me festa de criança Não pode faltar Não pode faltar Quem vai ser Quem será Quero ver quem vai ganhar O primeiro pedaço de bolo que eu vou cortar Quem vai ser Quem vai ser Quem será Quero ver quem vai ganhar O primeiro pedaço de bolo que eu vou cortar O mestre Quero ver quem vai ganhar Quero ver quem vai ganhar O primeiro pedaço de bolo que eu vou cortar Quem vai ser Quero ver quem vai ganhar O primeiro pedaço de bolo que eu vou cortar Quem vai ser Só que eu não quero Não quero Demorou? Então Fui Abertura